O meu amor convidou-me para a escoteca daquele dia Mas avisou que é diferente do bailarico da Rua Maria Vi que ela estava com medo, de eu estar a barraca, gritar-se, amiga Você logo a descanse, não tenhas medo, meu bem, que o cara sou diferente Quando a festa começar e se tu fôs o meu par, eu vou atorar E seja o estilo que for, logo vais ver o meu amor, eu vou atorar E o que eu digo é lá, você é qualquer martíria que eu venho, eu não sou de moda E vou lá no arreal, se tu deixa ficar mal, eu vou atorar E o meu amor convidou-me para a escoteca daquele dia Mas avisou que é diferente do bailarico da Rua Maria Vi que ela estava com medo, de eu estar a barraca, gritar-se, amiga Mas eu logo a descanse, não tenhas medo, meu bem, que o cara sou de cantiga Quando a festa começar e se tu fôs o meu par, eu vou atorar E seja o estilo que for, logo vais ver o meu amor, eu vou atorar E o que eu digo é lá, você é qualquer martíria que eu venho, eu não sou de moda E o meu amor convidou-me para a escoteca daquele dia Mas avisou que é diferente do bailarico da Rua Maria Vi que ela estava com medo, de eu estar a barraca, gritar-se, amiga Mas eu logo a descanse, não tenhas medo, meu bem, que o cara sou de cantiga Quando a festa começar e se tu fôs o meu par, eu vou atorar E seja o estilo que for, logo vais ver o meu amor, eu não sou de moda E o que eu digo é lá, você é qualquer martíria que eu venho, eu não sou de moda E mudar o aliança, te deixar ficar mal Eu vou a toda Então obrigado meus amigos, boa noite, até uma próxima Agora é DJ Barral DJ Barral, uma gazzola, palmas para ele Eu vou a toda